Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 1.345 por 5. Se você apoia esta iniciativa e quer ajudar o nosso canal, torne-se um membro do canal, assim você vai ter acesso a vídeos exclusivos e vai possibilitar que a gente continue melhorando sempre. Vamos lá! Nesta divisão, 1.345 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor e isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Antes de começar, vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 5. 0 vezes 5 é 0, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 5 é 15, 4 vezes 5 é igual a 20, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 5 é igual a 30, 7 vezes 5 é igual a 35, 8 vezes 5 é igual a 40, 9 vezes 5 é igual a 45. Basta você partir do zero e somar 5 em cada etapa. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como 1 é menor que 5 e ainda não dá, pego mais um algarismo, forma-se 13, como ele passa de 5 já dá para começar. E eu começo fazendo a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 13 sem passar? Veja que 3 vezes 5 é 15 que passa, então o número procurado é o 2, escrevo 2 no quociente, 2 vezes 5 é 10, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 13 menos 10 é igual a 3, até porque 10 mais 3 é igual a 13. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 4 aí, forma-se aqui 34 e eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 34 sem passar? Veja que 7 vezes 5 é 35 que passa, então o número procurado é o 6, escrevo 6 no quociente, 6 vezes 5 é 30, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 34 menos 30 é igual a 4, até porque 30 mais 4 é 34. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 5 aí, forma-se agora o número 45 e eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 45 sem passar? Professor, pode dar igual a 45? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 9, cara, beleza, escrevo 9 no quociente. 9 vezes 5 é 45, aqui está, realizo então uma subtração muito fácil, porque 45 menos 45 é 0. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. A gente vai dizer que o quociente inteiro da divisão é 269 e o resto é 0. Como o resto foi 0, a gente diz que o quociente exato da divisão de 1.345 por 5 é 269. A gente pode fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. É importante que a gente entenda que nessa divisão o quociente inteiro foi 269 e o resto foi 0. Se você quiser dividir 1.345 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 269 livros e não há sobra. A gente pode dizer que 1.345 é divisível por 5, já que nessa divisão temos um quociente inteiro e o resto é 0. A gente pode também dizer que 1.345 é um múltiplo de 5. Ele é 269 vezes 5, já que o resto é 0. Também é importante comentar que eu já sabia que 1.345 seria divisível por 5, porque ele termina em 5. Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Se você gosta de resolver problemas de matemática básica, pause o vídeo, tente resolver esse sistema de equações aqui. Ele é muito legal. Se você conseguir resolver este problema, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Os membros deste canal terão acesso ao vídeo exclusivo que eu fiz resolvendo este problema. Está na hora de dizer que este vídeo aqui foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!